Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiamos E oramos a Deus Deus ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo